Na manhã desta quarta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem de 61 anos que mora na capital paulista e esteve na Itália a trabalho entre os dias 9 a 21 deste mês. Ele então procurou a unidade de saúde com sintomas respiratórios. Aí foi realizado um teste no Hospital Albert Einstein que deu positivo. E para conta-prova, o caso também foi para o Instituto Adolfo Lutzky, que confirmou a infecção por coronavírus. E por isso, o homem está em quarentena domiciliar. Além deste caso, ainda 20 pacientes em investigação em todo o país e outros 59 casos foram descartados. Foram estes os destaques do Notícias em um minuto que volta a qualquer momento.